Por que se usa tão precocemente a vacina de BCG em crianças, já que pode dar reação? Olha, as pessoas acham que a vacina da BCG vai proteger de tuberculose pulmonar, né? Não é. A vacina de BCG, ela até ajuda uma certa proteção de tuberculose pulmonar. Se fosse assim, se a vacina da BCG fosse utilizada para a proteção contra tuberculose pulmonar, o Brasil não seria um dos campeões de tuberculose pulmonar. É uma tristeza isso, né? Um país rico como o nosso, oitavo economia do mundo, cheio de coisa, cheio de riqueza, um contraste tão grande. Aí você vai na favela da Rocinha, na comunidade da Rocinha, infelizmente é uma das comunidades que mais tem tuberculose no mundo. A mesma coisa acontece em Duque de Caxias. Não sei como é que está esse ranking agora, mas algum tempo atrás, Duque de Caxias também era uma cidade que tinha o maior índice, de maior concentração de tuberculose no Brasil. Ou seja, é um negócio assim que não dá para aceitar, né? Então, se a BCG fosse para proteger a tuberculose pulmonar, o Brasil, como o Brasil imuniza de forma neonatal, ou seja, saiu da maternidade, já se imunizou de BCG, né? Certamente o Brasil não teria tanto tuberculose como tem, né? Coisa que em alguns países da Europa, como os Estados Unidos e em alguns países asiáticos, não é prevista a vacinação de BCG, tá? Não é. Mas a BCG, na verdade, quando a gente faz, é para evitar dois problemas, né? A tuberculose sistêmica, que é um quadro grave, e principalmente a meningite tuberculosa, a meningite causada por tuberculose. Essa meningite causada por tuberculose, ela é extremamente grave também e mata rapidamente. Então, é mais para proteger dessas duas doenças, e não a questão da tuberculose pulmonar. E realmente a BCG, para proteção de tuberculose sistêmica e da meningite, tem se mostrado bastante eficaz em relação a isso. Por isso que vale o risco, vale o benefício mediante o risco, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto